Hoje iremos falar sobre o novo banner, Shijima Divide, que surpreendeu, tipo assim, eu acredito que a maioria dos jogadores que não tinham expectativas que iria aparecer ele. Bem-vindo, Cavaleiros Amazonas, é mais um canal do Nenksan que seja Awakening. Então vamos lá para o banner de hoje. Durante o evento, Shijima tem a chance de ser convocado. Após o evento, ele ainda não se juntará à piscina de vocações avançadas, né, na pool. Isso é bem estranho, porque o Shijima foi, tipo, penúltimo banner inédito, a gente poderia receber aí talvez um Yoga Divino, um Chong Sapuri, não sei. Mas aí também ele é um personagem assim que, sei lá, não é um top, mas aí também não é ruim. Ele é até razoável, para falar a verdade. O Shijima é um personagem que eu não utilizo atualmente. Eu posso até fazer um PVP, uma live hoje, jogando aí com o Shijima também. Eu não enfrento muito o Shijima, tá certo? Tem uns PVP ou outro que o Shijima brilha, né, dependendo aí de quem que você está utilizando. O maior problema de Cruel em alguma formação é o seu custo, né, normalmente custo 2 aqui, se essa skill já estiver no 4, e ele tem que ficar gastando energia toda rodada, né, senão ele aumenta aí para custo 3 durante a próxima rodada que ele não der o seu ataque. Ele é um personagem todo mal, mas com certeza ele não entraria no meu top 10. Para os jogadores que não curtem muito aí a vibe do Shijima, é uma ótima oportunidade também de esquipar. Afinal de contas, talvez nós teremos a Artemis daqui duas semanas. E ainda a gente fica com expectativa que Thanatos e Hypnos possam entrar na pool na semana que vem, já que não entrou nessa semana, né, já que especulamos aí muitos jogadores. E a GTA vai inserir aí o Hypnos e o nosso Thanatos, principalmente para quem não tiver esses dois personagens top das galáxias. Eles entraram na pool para quê? Para diminuir as chances de a gente conseguir Artemis via carta inteira e somente por frag, gastando aí várias gemas avançadas. E para quem não tem Hypnos e Thanatos, caso o banner deles apareça aí também, é uma ótima oportunidade de ter esses dois excelentes SS também. Eu não tenho muita vontade de utilizar o Shijima na minha conta, porque já que ele é depufador, né, eu uso meu Hypnos e já sinto, né, então acaba que a galera que eu quero enfraquecer, eu já enfraqueço com Hypnos, que inclusive enfraquece e me curando também. E eu também uso Daidalos às vezes, que também enfraquece. Lógico que o Shijima, ele tem uma outra vibe de enfraquecer, né, ele enfraquece dano, ele enfraquece a defesa do inimigo. O meu não aumenta o custo de energia, né, que tem que estar no nível 5 aqui também. E dá para finalizar alguns alvos aqui, pelo menos o meu no nível 4, com 40% de PV máximo. Ele causa um dano também legal, mas não sei. Atualmente, com esse tanto de proteção, eliminar alguém assim com o Shijima não está sendo uma tarefa tão fácil assim. Ainda mais com esse tanto de cura no meta atual, né, então é uma coisa que às vezes vai funcionar, às vezes não. É mais ou menos a vibe da Athena, você não está executando tão fácil assim toda a luta com a Athena, né. Porque até mesmo ele pode perecer antes que a luta prolongue demais. Mas, ao contrário da Athena, pelo menos tem a sua imortalidade aí também, que infelizmente a minha, né, é um pouquinho flop ainda. Então esses seriam os motivos porque eu não gosto do Shijima, mas por causa que tem outros personagens que eu utilizo para enfraquecer o adversário e tem o seu custo 2 também. Lembrando que o meu Whipnus, né, ele custa 2 a cada 3 rodadas, né. E o Daidalos é 1 de energia. Embora o Daidalos, ele não causa tantos efeitos seccionais igual ao nosso amigo Shijima, mas pelo menos o Daidalos, ele ainda bufa alguém, né. Então ele tem um efeito aí bem diferenciado também na conta. Da mesma forma que, embora o Whipnus, ele não causa tantos efeitos igual ao nosso amigo Shijima, mas ele ainda causa um dano legal no inimigo, ele ainda cura meu time, tem um custo de energia menor. Eu acredito que se o Shijima tivesse um custo de energia menor, poderia até jogar mais vezes com ele, mas o custo 2, sei lá. Atualmente nas comps que eu utilizo, ele sai um pouquinho mais pesado, né. Mas ele é um personagem legal, ele aparece no Jamiel, tem suas estratégias bem singulares. É uma opção interessante para estratégias peculiares aí na sua conta. E se você utiliza aí o Shijima, deixe aí nos comentários que atualmente eu vejo galera utilizando ele muito para enfraquecer Tanatos, né, então você bane Kano ou bane Melo Divino e usa o Shijima para enfraquecer Tanatos e ele fica um ótimo anti-meta contra Tanatos. Qualquer personagem que tenha um dano aí cabuloso, tirando o Kano de Gêmeos, né, porque o Fantasminha que causa mais dano aqui, ele não é enfraquecido pelo Shijima. Então essas seriam as razões aí do eu não estar utilizando atualmente ele, tá certo? Talvez aí eu testando ele mais, mas eu sempre tive o problema de fazer comps com ele, para ele ficar legalzinho ou não. De qualquer forma, tem um vídeo jogando com ele tudo um aqui no canal, se você quiser ver ele jogando no mínimo, no mínimo, no nível hard, link nos cards. Ainda não tem a review dele, tirando esse vídeo dele jogando tudo um no canal, mas um dia ele vai ter a sua review dedicada aqui no canal também, porque eu preciso jogar mais com ele. Agora vamos para os recados de segunda-feira, mas antes não esqueça de deixar a mão lá para o canal, deixando seu like, a sua inscrição e se possível compartilhar. Não esqueça de comprar o pacote de 10 diamantes aqui, né, que dá 100 de vigor. Caso você não for dar tiro essa semana, não esqueça de compartilhar aqui para você ganhar 30 diamantes também, beleza? Então esses aí foram os recados dos lembrex. E agora falando um pouquinho sobre as lives, que eu vou fazer live também no YouTube e também lá na roxinha. Eu jogando no Jamiel, vamos ver como é que vai ser eu jogando no Jamiel. Eu não sei se eu vou conseguir ter tempo para melhorar os meus cosmos, né, senão teria que ficar sem jogar o PVP para melhorar os meus cosmos também. Mas eu vou tentar jogar no Jamiel, eu vou fazer live de 9 a 10 da noite aqui no YouTube simultaneamente com a roxinha. Deu 10 da noite, vou começar o Jamiel, vou chamar a galerinha do YouTube lá para a roxinha. Então, se vocês quiserem ver aí um pouquinho do meu PVP nos duelos galácticos aqui no YouTube que eu não faço há muito tempo, lá no MCL, segundo canal, link na descrição para você estar lá. Talvez eu abra alguns minutos antes, não sei. Mas enquanto der 10 da noite, é só clicar no link na roxinha que eu estarei lá, caso você ainda não esteja, né, porque eu vou fazer simultaneamente nos 2 de 9 às 10. Olha aí, porque se não faz todo o tempo, nos dois ao mesmo tempo, é somente para chamar a galera para a roxinha, tá certo? Porque o objetivo é fazer live somente lá. Então a galera que está aqui no YouTube, então eu vou matar um pouquinho a saudade da galera que está no YouTube ver eu aqui jogando um pouquinho de PVP estranho, né, com uns personagens flopadíssimos, jogando no nível hard, né, jogando com a galera aí com 20% a mais de status do que eu. Aí quem estiver curtindo a vibe é só mudar o site, que a live continuará da mesma vibe, né, inclusive na roxinha tem ainda como mandar mensagem de voz que no YouTube até hoje eu não sei nem como coloca. Estarei em live também na período da manhã até 1 da tarde, mais ou menos de 11 a 1 da tarde, lá na roxinha também, para a gente bater um papo sobre o Shijima. Se você estiver de bolsa aí e também quiser tirar alguma dúvida comigo, te aguardo lá. Mas é isso, Cabrales Amazonas, esse foi o vídeo de hoje. Comenta aí o que você achou do Shijima vir desta vez, você estava empolgado? Ele pegar esse personagem? Caso você não tenha, né? Caso você tenha uma ótima oportunidade para economizar gemas, né? Falando de contas, temos Artemis, Gatinho da Fortuna, trocas de gemas por algum evento, enfim. Para mais vídeos, tem esses indicados nos caras, esses aí na tela. Aguardo todos vocês no próximo vídeo ou na live. Valeu e fui! Tchau! Tchau!